Fala galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Pietro Meyer e hoje aqui quem fala é Pietro Meyer E eu vou repetir tudo isso porque eu sou um jumento E galera, estou aqui com a Manuela de Pietro Meyer joga de Minecraft Fala aí Manu Oi gente E hoje galerinha estamos na nossa série de Minecraft E eu já volto porque eu vou mudar a câmera 3, 2, 1 Voltamos galera Tá, agora vamos descer Manu E a gente precisa de árvore Mas eu não gosto dessas árvores Tem uma ali ó Vamos lá Pegar madeira Tá bom galera A gente vai pegar essas madeiras aqui e já volta Voltamos galerinha Pegamos a madeira A Manu pegou bastante né Manu Quanto você pegou? Só 5 Só 5? Comigo é 6 Tá bom Manu não pega essas pretinhas não porque eu não gosto É feio Abóbora Você vai ficar com ela na cabeça ou eu fico? Cadê a abóbora? Cadê você? Eu tô aqui, eu vou te dar a abóbora Pera aí, não dá pra colocar a abóbora na cabeça não? Não dá Eita Se nós se lascamos Você tá aí menina? Vem pra cá Galera E se você tá gostando Deixa um like Se você tá gostando muito galera Se inscreva no meu canal Só pra avisar Né Manu? Uhum Você sabe dar a madeira? Você segura no bloco Aí, valeu Tá galera A gente vai fazer uma Uma casa de terra Eu vou ajudar a Manu Eu só peguei madeira galera Pra ajudar nas coisas Que a gente vai fazer né Que aí faz até sentido né Dor Tá, vamos pegar a terra Manu, você pegou quantas terras já? 5 5? Tá bom Eu já peguei 16 17 8 Galera Se vocês quererem muito A gente vai fazer Eu vou fazer Mod É galera Mod No Minecraft Com cidade Com Com negócio de Flash Tá bom galera Se vocês quiserem Eu faço Tá Manu Você já pegou quantas? 32 32 Eu já peguei Eu já peguei 36 Você tem trigo na mão? Ah, é por isso né Galinha gosta de trigo Tá, eu acho que já tá bom Pra construir nossa casa Nossa casa vai ser grande ou pequena? Grande? Tá bom Manu Ó Cadê você? Ó, eu vou te dar as madeiras Aí você faz Aí você faz A coste As espadas A picareta E o machado Tá bom? Por que eu não tô dando? Pronto, toma Toma Manu A madeira aqui Pega aí Cadê a madeira? Cadê a madeira? Cadê a madeira? Três E aqui vai ser Três de tamanho Como você faz a madeira? Meu Deus Pronto Deixa eu colocar aqui Prontinho Cadê a madeira? A madeira não tá aí não? Ah, tá aí Tá Ele matou o cara Tá bom Vamos continuar aqui Opa Ah, eu não tô conseguindo Chegar na caixa Quê? Coste Como não? Você vai no seu inventário Aí você põe lá Coste Aí vai aparecer Coste Um, dois Três Três Quatro Eu tenho seis Quatro de altura Tá bom? Mano Meu Deus A Manuela Exagerou Na dose Ela fez Seis Quas de table Galera Então Deixa eu ver Seis Vezes Quatro É Vinte Mano, você usa vinte madeiras Sério? Tá bom Dá pra pegar a madeira Com a mão A gente não pegou a mão Nenhum truco Vem pra casa E põe a Mano, eu vou precisar de mais Bosta Ficou a noite, Mano Ficou a noite Tá uma lascada Ficou a noite Eu vou pegar a madeira Opa, cuidado Que isso? Ah, pega a lã Lã, lã, lã O que? Zumbi Não Sai daí Tô te peitando Vem Tô te peitando Ai Me ajuda Isso Bate nele Bate nele Bate, bati Bate nele Não Eu vou morrer Matamos Aê Conseguimos Tem outro zumbi aqui Mas eu não vou me encher Meu Deus Tem um criep Eu quero fazer lã Mano, não dá pra fazer lã Você tem que pegá-la Eu quero pegá-la Batei Eu quero pegá-la Pra fazer uma cama Mas hoje Hoje Eu vou fazer duas É Você já pegou três lã Não Eu não te pedi Eu só peguei uma Mano, você pode dar Essas seis Eu acho que tem Boca Eu não sei o que eu vou fazer Tô Valeu Seis Mano, eu não acredito Eu tô Eu tô de boca aberta Que buraco é esse Eu não faço Minimal Tá Agora eu vou fazer Stick Meu Stickzinho Aí depois Vamos fazer Uma picareta Uma espada Eu acho melhor Uma espada Prontinho E depois Uma picareta Aê E aqui Pega assim E pronto Está feito Eu preciso Ah, eu acho que Galera, eu acho que Não vai dar pra fazer Um machado Ou vai dar Deixa aí nos comentários Deu pra fazer Eu pensei que Não ia dar pra fazer Galera Sério mesmo Eu pensei que Não ia Mas foi É Tá, eu preciso de Cadê você Manu Pra quê? Pra cortar Meu pai Ah, tá bom Entendi É Faz sentido Mano, tem um zumbi Vindo Ai Vem Vai Agora Tô mais forte Você não Repalha contra mim Manu Eu tô com fome Você tem comida? Tenho O quê? Calma aí Eu preciso de De terra Eu não tenho terra Ô, valeu Cadê? Ah, tá aqui Adiantou quase nada Galera, mas É Vou fazer alguma coisa Ó Nossa, vai ter uma abóbora Uma abóbora Nessa casa Vou pegar a terra E aí Já sabe A terra é boa Oi Tá aqui, ó Uma Pra trás de você E tá Lá Pra você Você Pra dormir Tá bom, galera É A gente Mudou de lugar aqui Pro lugar mais silencioso Se vocês Se mudaram Alguma Alguma coisa Comenta aí Se não mudou Comenta aí Avisando de novo Galera Se você não é inscrito Deixa um like E se você também Não deixou um like Se inscreva E eu falei tudo errado Mas Se inscreva Deixa um like Os dois Tá bom? Vamos lá Tá Eu acho que já Já tá bom, né Galera Pra isso Você não pegou Galera Desculpa Porque minha tia Entrou aqui Do nada E ela não sabia O que a gente Tava gravando Tá bom, galera Me desculpe Mesmo Vai continuar Vai continuar Com o vídeo Manu Aqui Ah, você já consertou? Aqui E aqui Pronto Pelo menos Pelo menos A gente tem uma porta Lightroom Oi Tem uma lã Tem uma lã É, tem uma lã Tá Então a lã É minha Toma aqui Não, é sua Pra você fazer alguma coisa Não, é minha ou é sua? É sua É pra fazer Você vai fazer uma cama Com uma lã Não dá não Eu preciso de Três Tá bom Vamos aqui Para a nossa caixa Que eu tô construindo Vai galera Nesse vídeo A gente tem que fazer A casa Pelo menos Não enfeitando Mas Fazendo a casa Ah mano Vamos conseguir Manu Me ajuda A pegar a terra Vamos lá galera Será que já tá bom galera? Dez Vamos ver Vamos ver aqui Conseguimos Completar a casa Só falta a Manu Você morreu Manu Você morreu Por quê? Ó o lobo Dando sim Pra mim Tá o que rapaz? Tá dando sim Pra mim Por que rapaz? Hein? Por que rapaz? Então galera Teve alguns Probleminhas aqui Já que entrou falando Aí blá 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 Né? Você já viu Você já viu a história Né? Eu vou Eu vou Eu vou contar aqui Pra vocês Um pouquinho Tem uma história aqui Que tem pessoas Que no chat Que a gente tá gravando Então ela A gente tá tudo falando Então me desculpa Então Galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se você gostou mais Se inscreve no canal Valeu Falou É nóis Tchau E aí Tchau